Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita dessa massinha frita, muito prática de fazer, né? E que fica aí uma delícia. E aqui nesse bó, pessoal, eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, né? E eu vou adicionar aqui, pessoal, 3 colheres de sopa de açúcar. Então, aqui eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar. Vou adicionar aqui também uma pitadinha de sal, aproximadamente aí meia colher de café de sal, né? E aí nós vamos misturar bem. Misturou bem, pessoal, agora nós vamos adicionar aqui um ovo. E vamos adicionar aqui também uma colher de sopa de margarina, tá? Pode ser também aí uma colher aí de manteiga, tá? Lembrando que manteiga precisa estar em temperatura ambiente aí pra facilitar aí pra você misturar, tá? Adicionei aqui também, pessoal, uma colher de sopa, né, de fermento em pó. Aquele fermento para bolo e agora é só misturar bem. E agora, pessoal, nós vamos começar a adicionar aos poucos água morna, tá? Até dar o ponto aí da massa. Então, adiciona um pouquinho da água morna, mistura, né? E aí você vai adicionando aí até chegar aí ao ponto da gente misturar a massa com as mãos, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui certinho o ponto. Então, adicionei aqui, pessoal, água aos poucos, né? A massa chegou nesse ponto aqui, pessoal, nós vamos então começar aí a misturar com as mãos, tá? E aí é só você ir misturando dessa forma aqui, ó, sovando, né, a massa. Mas não precisa sovar muito, né? É uma coisa bem rápida mesmo, é uma massa bem simples de fazer. E aí, pessoal, você vai misturar bem, né, essa massa. Vai fazer esse processo aqui até ela chegar nesse ponto aqui, ó. E a massa chegou nesse ponto aqui, você vai transferir, né, lá pra mesa pra gente aí sovar ela mais um pouquinho. E já abrir aí a massa pra fazer aí as nossas massinhas, né, pra fritar. Lembrando, pessoal, que aqui no canal tem outras receitas que eu vou deixar aí pra vocês que estão conferindo aí na descrição do vídeo, tá? Então, pessoal, agora eu vou dividir essa massa aqui ao meio, né? E aí nós vamos reservar aqui, né, essa parte aqui do ladinho. E com essa outra aí metade nós vamos abrir ela, tá? Com a ajuda de um rolo. Então, eu vou colocar aqui metade da massa aqui do lado. E essa metade aqui é a que nós vamos abrir agora. Então, eu vou polvilhar aqui, pessoal, na mesa um pouco de farinha de trigo pra evitar que a massa fique grudando no rolo e também na mesa, né, conforme a gente for abrir ela. O ideal, pessoal, é você abrir aí bem fininho pra na hora de fritar criar aquela bolha, né, de ar aí na massa. Então, você abre bem. Aproveitando, pessoal, deixa aqui nos comentários como é que você conhece, né, essa receita aí na sua cidade, no seu estado, né? Eu conheço como massinha frita porque minha mãe sempre fez, né, ela desde pequenininha e sempre falava, né, que era massinha frita. Mas tem muita gente que conhece também como bolinho de vento. Bom, pessoal, eu terminei aí de abrir, né, tirei aí o excesso de massa aí da lateral, porque eu quero cortar aí em pequenos quadradinhos, tá? Mas você pode cortar aí do formato que você preferir, né, pode cortar aí de qualquer formato que não tem problema. Eu vou cortar dessa forma aqui, ó. E aí, pessoal, você vai cortando, vai colocando ali do ladinho. E aí, quando você for fritar, pessoal, você começa fritando dos primeiros aí que você cortou, né, porque aí já deu um tempo aí deles descansarem um pouquinho, tá? Então, eu vou terminar aqui de cortar e olha só, pessoal, quanto que rende, né, essa massa. Só tem vários aqui na mesa, já tem alguns aqui na forma, né? E agora, pessoal, nós vamos fritar, né, essas massinhas. Então, eu já tô aqui no fogão, já liguei aí o fogão pra aquecer o óleo, né? E aí, nós vamos, pessoal, começar a colocar aqui, ó, as massinhas pra fritar e olha só o que acontece quando a gente adiciona essa massinha, né? Ela vai inchando, ó, vai inflando, né? E aí, pessoal, eu vou fazer aí esse processo aí de fritar aí com toda a massa, né? Conforme for dourando, aí você vai virando, né? Também não é bom você colocar várias massinhas de uma vez pra evitar aí de esfriar o óleo, né? Então, você vai adicionando aí em pequenas quantidades e vai fritando porque é bem rapidinho pra fritar. Então, viu que começou a dourar? Você vai virando dessa forma aqui, ó. Já vou pegar um aqui quando tiver douradinho pra mostrar pra vocês. Olha só, esse daqui já começou a dourar, né? Já vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês de perto aí como é que fica bem douradinho, né? Olha só. Eu vou terminar, então, pessoal, aqui de fritar, né? Essa receita. E aí, eu volto aí com vocês pra mostrar aí o resultado final, né? De como ficou aí as nossas massinhas fritas, né? Que é uma ótima opção aí pra você tá tomando com cafezinho da manhã, da tarde, né? Cai super bem aí. Com certeza aí, se você fizer, a sua família vai gostar. Bom, pessoal, eu terminei, então, de fritar, né? Coloquei aqui nesse prato aqui. Lembrando, pessoal, que na hora de fritar, eu forrei, né? Um prato lá com papel toalha, né? Pra evitar aí de ficar encharcado de óleo as nossas massinhas fritas, tá? Então, eu forrei aí um prato com papel toalha na hora de fritar. E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês, olha como é que fica por dentro, né? Fica realmente uma delícia, né? E vale super a pena aí você estar fazendo aí essa receita. E eu espero, então, aí que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário. E até o próximo vídeo. E aí